Mãe, esse livro já vale você não ficar pegando porcaria no chão, me dá isso aqui. Felipe, volta aqui! Tá querendo me provocar? Eu vou te batendo, Felipe! Vem cá, vem cá! Eu vou te batendo, Felipe! Vem cá, vem cá! Não corre! Eu vou te batendo, Felipe! Vem cá, vem cá! Calma, pode deixar! Nossa, que linda! Pra mim? Vamos, filho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!